No meu coração No meu coração tem um cantinho de saudade Às vezes quando inflama, caio na realidade Bate triste sem direção Preciso fazer feliz meu coração Ontem eu encontrei um ex-amor Meu grande amor, agora é ex-amor Como posso aceitar a decisão Se o meu coração falasse Era só paixão Deixa eu te amar mesmo assim Mesmo distante já faz bem pra mim Preciso conhecer um novo amor No cantinho da saudade Vou plantar é uma flor No meu coração tem um cantinho De saudade Às vezes quando inflama eu caio na realidade Bate triste sem direção Preciso fazer feliz meu coração Ontem eu encontrei um ex-amor Meu grande amor, agora é ex-amor Como posso aceitar a decisão Se o meu coração falasse Era só paixão Era só paixão Deixa eu te amar mesmo assim Mesmo distante já faz bem pra mim Preciso conhecer um novo amor No cantinho da saudade Vou plantar é uma flor No cantinho da saudade Vou plantar é uma flor No cantinho da saudade Vou plantar é uma flor Música 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 Obrigado.